Isso é o que tem a ver com o que o Emílio falou agora há pouco, que hoje em dia, até por motivações múltiplas, você tem todas as linhas de defesa de opinião com grande facilidade de acesso. O problema é que as pessoas não consomem a informação pela qualidade, elas consomem a informação pelo afeto. Elas vão acreditar ou vão atrás da informação que elas se sentem mais confortáveis em consumir. Então, se eu tenho uma orientação mais esquerda, eu vou buscar lá os caminhos de esquerda, direita. Então, se eu sou paranoico, eu vou buscar as explicações mais paranoicas. Se eu sou um ansioso, que nem o Emílio estava falando, eu vou buscar as que são mais sensacionalistas. As pessoas vão buscar sempre a informação que ressoa com o afeto delas. E no grupo delas, elas ouvem o eco da turma que está lá junto com ela. Exatamente. No Facebook dele, você só fica na bolha, que eles chamam de bolha. Isso está muito bem demonstrado. Tem estatísticas do próprio Facebook que demonstram muito bem isso. Que a tendência, quando você vai consumindo mais a rede social, é você vai afunilando para receber só as notícias que ressoam com aquilo que você já acredita. Então, você acha, não, todo mundo vai votar no Bolsonaro. Ou todo mundo odeia o Bolsonaro. Isso, exatamente. E isso é ruim porque alimenta o fanatismo, né? Porque o John Lennon foi um fanático, agora um cara fanático. O fanatismo, ele é muito alimentado, né? E cada vez mais vai piorando, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto